Meus queridos irmãos, Pastor Moabel, novamente, e desta vez eu vou postar um vídeo sobre Sansão, o campeão de Deus. E a história de Sansão está em Juízes capítulo 14, e eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2 que diz, E desceu Sansão a Timnata, e vendo em Timnata a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse, Vi uma mulher em Timnata das filhas dos filisteus, agora, pois, Tomaima por mulher. Uma coisa interessante, Sansão foi o décimo terceiro juiz de Israel, e ele foi juiz por vinte anos. Como ele chegou ao poder? A Bíblia diz que um homem chamado Manoá tinha uma esposa e eles não tinham filhos. e um dia ela estava no campo, apareceu um anjo e falou com ela, você vai ter um filho. E ela ficou muito feliz, muito alarmada e falou para o seu marido, e ele disse, você vai ter um filho? E começou a orar para que Deus enviasse novamente o anjo para falar com ele, que ele queria saber como criar aquele menino, nós precisamos pedir a ajuda de Deus para criar os nossos meninos. E, um certo dia, lá estava a mulher no campo de novo e apareceu o anjo, e ela correu e imediatamente chamou o marido, e o anjo falou com o marido que ela não devia tomar bebida forte, essas coisas todas, você entende, repetiu alguma coisa e, com o passar do tempo, apareceu Sansão, um bebê na casa de Manoá, e Manoá ficou muito feliz, quem não fica feliz quando aparece um filho? Todos ficam felizes, e aí a Bíblia diz que Sansão começou a servir ao Senhor e Deus o impelia para derrotar os filisteus. Agora vamos notar uma coisa interessante neste detalhe. Sansão era juiz, foi juiz por 20 anos, mas ele falava pouco e agia muito. É interessante notar que a primeira vez que Sansão fala na Bíblia, aqui na palavra de Deus, ele diz assim, viu uma mulher, vocês entendem, tem um homem que só vê mulher, ele é dominado pela pornografia, pela luxúria e só vê mulher, outro só vê dinheiro, aonde tem dinheiro, lá está ele, tem o mesmo vício de Sansão, a mesma fraqueza, mas é por dinheiro, o outro é por fama, faz de tudo para ser famoso, inventa jejum e viagens e que o anjo falou com ele, ele não falou, o anjo não falou com ele coisa nenhuma, é tudo mentira dele, pela Bíblia a gente percebe isso, é tudo mentira, mas ele quer ser famoso então, ele disse que o anjo falou com ele e que Deus foi no escritório dele, eu já ouvi tanta mentira que eu cansei de ouvir esses mentirosos, mas Sansão disse, eu vi uma mulher e o pai dele ficou alarmado, disse, mas escute aqui, nós temos tantas moças na nossa terra, entre o nosso povo, mas ele queria aquela filisteia, é bom notar que muito moço na igreja, atravessa a cidade dele e passa por todas as boas moças daquela cidade e vai longe se envolver com uma mulher que não presta e vai ser finalmente a derrota da vida dele, você entende? E assim foi Sansão. E um dia quando eles foram se encontrar com a família da moça que ele gostou, o que aconteceu? Um leão veio ao encontro dele e ele lutou com o leão e matou o leão, porque o espírito do Senhor era com ele. Mais tarde, as coisas não foram bem e ele estava fazendo uma despedida de solteiro com os jovens, essas coisas que terminam saindo errado. E ele um dia passou pelo leão morto e lá tinha, abelhas tinham feito lá uma colmeia no leão e ele comeu do mel e depois ele criou um provérbio e disse, do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. E ele fez uma aposta que eles não conseguiam decifrar. E eles, vendo que perdiam a aposta, ameaçaram aquela que seria a mulher de Sansão, que já estava tudo acertado, tudo. E aí deu um problema muito sério, quiseram matar ela, ela acabou indo e até que descobriu o enigma de Sansão e disse pra eles. Aí disseram, ah, quem é mais forte que o leão? Quem é mais doce do que o mel? E aí Sansão descobriu, percebeu que a mulher havia traído ele. Para fazer uma história longa, bem curta, historiadores da Bíblia dizem que ele foi enganado por três mulheres. Três mulheres causaram a derrota de Sansão. Duas vezes ele escondeu um segredo do seu pai e da sua mãe, mas revelou as mulheres. As mulheres têm um poder de sedução muito grande e muitos caem em seus laços. Mas aquele que serve o Senhor, Deus o protege. Ele pode ir aonde que ele for, o Senhor, o Senhor estará com ele. Mais tarde, Sansão se meteu em muitas lutas, queimou a seala dos filisteus com trezentas raposas. Prenderam Sansão, amarraram ele, ele rebentou as cordas, mas sempre se envolvendo com mulheres. Sempre. Um dia ele passou uma noite na casa de uma prostituta e depois eles tinham trancado o portão, ele arrancou o portão e foi embora. Ele era um homem poderoso, fisicamente. Mas com Dalila foi a sua última batalha. ela queria saber como ele tinha aquela força. E tanto que insistiu que finalmente ele revelou a ela que nunca tinha cortado o cabelo. E aí, o que aconteceu? Eles cortaram o cabelo e ele perdeu a força que vinha de Deus. E agora, lhe vazaram os olhos. E ele andava trabalhando na frente de todos. Mas um dia ele ficou irado e pediu a Deus que Deus restituísse a força dele. E quando estava zombando ele no templo de Tagom, ele abraçou as colunas e ele se morreu com os filisteus. Filisteus. Diz os historiadores que ele matou em sua vida mais de 3 mil filisteus. Está na eternidade. É considerado um dos heróis da fé. Portanto, você tome cuidado com as raposinhas que estão pelo caminho para destruir a vida de muitos homens de Deus. Muito obrigado a todos vocês.